E diziam que a Xbox estava na pior, senhoras e senhores, uma das maiores porradas da história dos games. Call of Duty estará day one no Game Pass, sim, e já vai começar com o Black Ops 6, que a galera tá super hypada. Então no vídeo hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que que esse tipo de movimentação tá acontecendo, o que que pode mudar na sua vida, né, no final obviamente você vai economizar dinheiro agora com o COD, né, se você tiver Xbox ou PC que você vai assinar o Game Pass, e qual que é o plano, o que que a Xbox tá enxergando por trás disso, porque eu acho que as coisas estão ficando muito mais claras, tá? Mas um papo antes, se você tá aqui por causa de guerra de console, aproveite e vai nos comentários. Aqui eu vou falar sério, aqui a gente vai falar sobre fatos, sobre as coisas que estão acontecendo, tá? A minha ideia não é ficar movimentando guerrinha de console nesse tipo de coisa, eu gosto de olhar pro mercado de uma maneira mais ampla, porque eu acho que é legal pra que você tenha mais informações na hora que você for escolher o console que você vai comprar, o PC que você vai comprar, que jogo você quer jogar, onde você coloca o seu dinheiro, então aqui eu tento ser sempre, focar nessa parte que te ajude, né, e eu ficar aqui com bandeira de console não ajuda ninguém a nada, né? Mas os comentários estão aí pra vocês se matarem mesmo. Então, mas vocês não se matam, a galera que me saiu aqui é boazinha, vocês são tranquilos. Então vamos lá, a merda de tudo então tá anunciado oficialmente, eu fiquei sabendo disso pelo meu aplicativo do Xbox no celular, chegou a notificação, era 10 horas da manhã mais ou menos ali, bipou no meu celular assim, é oficial, Black Ops 6 estará day one no Game Pass, tá? O Warzone a gente já sabe que ele é grátis, né, pra todo mundo jogar, porém tem ainda o vínculo do multiplayer, tem muitas pessoas que são apaixonadas pelo multiplayer e gostam muito, principalmente da série Black Ops, tem muitos fãs e tem o modo campanha também, então modo campanha e multiplayer que antes era só pra quem comprasse o jogo, agora estarão disponíveis no Game Pass day one, tá? E esse jogo ainda deve sair aí na casa dos 70 dólares no Playstation, né, somente o Warzone se mantendo gratuito. Por que que tem essa movimentação? E a gente vai voltar um pouquinho no tempo aqui. Existem dois mercados de games, tá? Um mercado de games antes do Fortnite e um mercado de games depois do Fortnite, tá? Vou explicar pra vocês. Recentemente teve um post do Jacob Navok, ele foi diretor de business da Square Enix, e ele reportava relatórios de lucros e dinheiro para a diretoria, para os CEOs da Square Enix, e ele tava, ele fez, cara, um texto gigantesco em inglês, mano, extenso, respondendo dúvidas, e abrindo todo o jogo de como que funcionou, principalmente por conta das polêmicas dos números do Final Fantasy não baterem, né, então o jogo ser muito caro e não gerar lucro. Então ele deixou várias coisas ali claras, entre elas o quanto que as empresas esperam de lucro quando elas colocam dinheiro dentro do jogo. A gente tá falando aqui de investidores, tá? Então é aquela galera que tá por cima ali mesmo, colocou tantos milhões para desenvolver um jogo por tantos anos, e quanto que eles esperam de lucro, como que eles esperam ser rentável, tá? De maneira muito simplista, só pra explicar pra vocês. Esses investidores, eles colocam dinheiro, então vamos lá. Os investidores colocaram 100 milhões num jogo que vai levar 5 anos para ser desenvolvido, tá? Então, eles já esperam que pelo menos 100 milhões bata. Mas não é só isso. Pensa que esses 100 milhões, se eles tivessem investido no mercado de, no stock market, né, no mercado de ações em aberto, né, comprado ações de empresas, distribuído, fizesse um bom plano, tem uma média do quanto eles ganhariam ao longo dos 5 anos. De acordo com o que o Jacob postou no Twitter, esses caras esperam mais ou menos 158% de retorno, dá um negócio assim. Ele fez uma conta ali, eu não entendi muito bem, eu sou de humanas, né? Mas, resumidamente, os caras colocam 100 milhões e eles esperam que no período de 5 anos tenha retornado por volta de 240 milhões de dólares pra eles, tá? Que é o que eles teriam de retorno se eles tivessem colocado esses mesmos 100 milhões em ações de empresas variadas pelo mundo, né? Então, o mínimo que eles esperam é que bata aquilo ali, ou seja, que ele dobre praticamente o custo que ele teve nesse período de 5, 6 anos. Então, é por isso que quando um jogo atrasa 6 anos, atrasa 1 ano, atrasa 2, é um prejuízo tão grande pra esses caras. Porque, no final das contas, você perde a confiança dos investidores, ou seja, você perde esse retorno garantido, e você aumenta essa margem que esse cara quer ter daquele jogo, entendeu? Então, por isso que o mercado sempre foi muito volátil. Lembrando que fazer videogame é diferente de cinema, é diferente de construir casa, é diferente de tudo, né? É um mercado artístico, tem umas equipes gigantescas, tem coisas que podem dar completamente errado. E agora, teve o Fortnite. O Fortnite, ele é um jogo grátis, né? Um live service revolucionário. É um dos jogos mais jogados de todos os tempos. E desde que ele entrou em campo, ele ganha muito dinheiro. A Epic fatura muito com o Fortnite. É uma quantidade de dinheiro, assim, inimaginável pra gente. Teve pessoas que criaram mapas de Fortnite nos últimos anos aí, naquela ferramenta deles de criar, que ganhou em um ano, um milhão, dois milhões de dólares. Usuário. Então, imagina a Epic Games, o quanto que ela não tira com o Fortnite. É muito rentável. Então, desde que saiu o Fortnite, todas as empresas readaptaram seus planos de negócio pra funcionar nesse novo mercado. Um mercado que tenha menos investimento, né? Mas que tem um retorno muito mais alto, que são os live services. Por isso que a gente vê o presidente da WB Games falando que vai fazer, que quer focar em live service. Por isso que a gente vê todo o jogo vindo agora com um passe de temporada. Porque é o novo molde do mercado. E aí que tá. A equipe da Xbox percebe que tem esse novo molde no mercado. Eles mesmo, né? Já tiveram declarações do próprio Phil Spencer de que eles entendem que na batalha de consoles eles perderam. Eles com certeza perderam pra Nintendo, que é a campeã, acho que nesse sentido de dinheiro, de exclusividade e tudo mais. E perderam pra Playstation, que é muito sólida no mercado. Mano, quantos anos há mais de Playstation tem? Fora que eles são super sólidos no mercado asiático. Então, o Phil Spencer já falou isso. Ele falou que nesse formato, eles perderam. E aí que vem as mudanças da Xbox. A gente tá vendo há alguns anos a Xbox tentando, no lugar de brigar por esse mercado, criar um novo mercado, cara. E é um mercado que muitas pessoas gostam. Eu imagino que muitos de vocês gostem também, né? Porque é um mercado de Game Pass. É um mercado que a gente tem o cross-save entre as plataformas. Mas é um mercado muito mais, que passa muito essa sensação de que ele tá olhando muito pro consumidor quando ele aplica, né? Então, mano, dentro de um Game Pass, agora imagina, você jogou aí um dos jogos mais falados do ano, que é Hellblade 2, né? Independente se você gostou, se você não gostou, é um jogo, mano, majoritariamente muito elogiado, né? Você tem uma experiência dessa pra um assinante de Game Pass. E você ainda tem um COD. É como eu já falei, eu acho que o que hoje a galera mais joga, isso não é o que eu acho, isso é fato. O que a galera mais joga são os jogos multiplataforma. Fortnite, FIFA, Roblox, né? Roblox é multi? Eu acho que é multi, nem sei. Mas enfim, são os jogos mais jogados ali, né? Minecraft, esses jogos são os jogos que a galera realmente mergulha e joga e coloca dinheiro. O próprio COD, né? Multiplataforma, assim, durante muitos anos foi o jogo mais vendido de todos. Então, a galera, a maioria das pessoas, quando compra um videogame, né? Quando compra uma máquina pra jogar, está procurando jogar estes jogos, que são multiplataforma. Então, o exclusivo, né? O diferencial. Então, por que eu vou comprar um Playstation? Por que eu vou comprar um Xbox? Normalmente vai ser o segundo motivo da pessoa, né? Então, que vai ser o exclusivo. Normalmente, tá, gente? É média. Eu sei que... Ah, não, mas eu amo God of War. Eu amo Gears of War. Então, você vai escolher aí como primeiro motivo. Mas, majoritariamente, a maioria das pessoas, de novo, isso é fatos, tá? Não tem como discordar disso. Eles compram o console como, é... Pra jogar um jogo multiplataforma, tipo Fortnite. E a segunda decisão deles é, pô, tem o exclusivo que eu gosto. Pô, tem um serviço melhor. É mais barato. Eu mesmo tenho uma série de amigos meus que compravam videogame por causa do FIFA. E na época, eu lembro que eles compravam... Todos compravam o Play 3, porque não tinha que pagar pra jogar online, né? Então, isso já é uma coisa que mudou. Então, as pessoas escolhem baseado aí, normalmente, nesses jogos multiplataforma. Então, o que a Xbox faz é não tentar brigar com a Playstation, principalmente, né? Mas também com a Nintendo. Nesse mercado de, pô, ah, o exclusivo X, né? Não tem como você ganhar de Mario e Zelda, né? Então, eles já entenderam que essa parte do mercado não tem como. Então, eles criam esse novo mercado de serviço, de assinatura. E eles pegam, então, a pessoa que vai comprar o console pra jogar COD. E, gente, é uma maioria, assim, absurda. Você, com certeza, tem amigos que não jogam videogame frequentemente. Mas jogam o CODzinho, né? Então, eles pegam essa pessoa e eles agora oferecem o melhor possível pra essa pessoa. Sem tirar uma fonte de renda das outras plataformas também. Então, ganhando dinheiro ainda nos CODs que são vendidos no Playstation, né? Ganhando ainda dinheiro em todas as outras plataformas. Então, cara, assim, é genial. Tá? É bem inteligente. É ousado. Só uma empresa com muito dinheiro pode ousar numa estratégia dessa, né? Que é o caso de Microsoft e Xbox. A gente sabe o quanto que eles têm dinheiro. Então, eles dão essa cartada e eles vão criando, assim, um novo mercado, né? A gente espera agora pra ver como que vai ser uma resposta da Playstation, em especial por conta disso. A Nintendo não tá nem aí. A Nintendo sabe onde ela tá, né? Nesse mercado. Mas a Xbox realmente vem, de maneira muito inteligente, ampliando o mercado, né? Então, a gente sai de uma época muito conturbada com o fechamento de alguns estúdios. Mas a gente realmente vê a Xbox cumprindo a promessa dela de colocar mais recursos financeiros nos jogos maiores aí. Principalmente esses que vieram da Blizzard, né? Porque a gente... Blizzard e Activision. Porque a gente teve o Diablo no Game Pass e agora a gente vai ter Day One do COD. Mas, enfim. Quero saber a sua opinião. Você mudou alguma coisa pra você isso? Eu vou falar um negócio honesto, tá? Eu acho incrível. Eu acho uma parada incrível que a Xbox fez aí. Mas eu quero saber o que vocês acham de verdade, assim. Porque, no final das contas, eu vivo disso, né? Então é meu trabalho. Então eu tenho todas as plataformas. Eu vou jogar sempre aonde for mais confortável pra eu produzir conteúdo pra vocês. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam nesse novo mercado que temos aí e qual o caminho que tá indo. Mudou alguma coisa ou você vai ficar na sua? Comenta aí com educação em respeito. É isso. Vídeozinho rápido aqui porque acabou de ser essa notícia. Eu tô planejando minha build de Elden Ring aqui. A cabeça tá em outro lugar. Mas aí eu tive que ouvir isso aí e falei, mano, não posso parar, né? Enfim. Comenta aí o que vocês acharam. É nóis. Tamo junto. Um beijo. E tchau.